É intensa a procura por vacina contra a gripe nos poços de saúde da capital. No terceiro dia da campanha de imunização, muitas filas nas unidades básicas de atendimento na maior parte das regiões de Porto Alegre. Movimento intenso, mas atendimento rápido. O senhor ficou muito tempo na fila? Não, não, foi rapidinho. O atendimento está sendo bem ágil. Mesmo assim, a Secretaria Municipal de Saúde quer desafogar a demanda nos poços da região central e tem orientado a população a buscar atendimento nos bairros. A gente está organizado para que em cada região da cidade receba o número de doses que ali espera se vacinar. E lá as pessoas, elas são em primeiro lugar. Elas estão perto da casa. Elas não precisam muitas vezes pegar um transporte, né? Que é um aglomerado hoje num dia de frio. É um dia que as pessoas entram, por exemplo, nos ônibus de janelas fechadas, né? Que isso a gente tem que cuidar também. Torna muito mais próximo esse atendimento. E elas não vão ter a necessidade de ficar longos períodos numa fila. A comunidade do bairro Tristeza entendeu o recado. Desde cedo, a fila nesse posto já era grande. Por que a senhora acha importante você vacinar contra a gripe? Para ficar mais segura, mais tranquila, né? Em relação a pegar uma gripe forte e as consequências que isso traz, né? Além dos idosos, integram os grupos prioritários crianças entre seis meses e cinco anos, gestantes e portadores de doenças crônicas. Nesse momento em que a campanha de vacinação é voltada para os grupos prioritários, duas coisas são fundamentais. No caso das crianças, deve-se apresentar a carteira de vacinação. Já os doentes crônicos precisam mostrar a receita do remédio que utilizam ou um atestado médico. Outro documento importante para todos é a carteira de identidade. As doses estão disponíveis das oito da manhã às cinco horas da tarde nos 141 postos da capital. Para reforçar a campanha, neste sábado ocorre o Dia de Mobilização Nacional, com unidades abertas em toda a cidade.